Música 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 Oi Ei son, son, ei son Música Bom dia a todos e a todas Vamos iniciar rapidamente aqui Com o hino nacional E em seguida Ilda vai fazer uma fala rapidinho pra vocês E a gente vai dar continuidade aí Do nosso trabalho de hoje O hino nacional E a gente vai fazer uma fala rapidinho 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 A gente vai fazer uma fala rapidinho